Atenção Partida para o sétimo Padre do programa Dancer Neumann e Rich Valenda melhor Rich Valenda tirou um coro primeiro e dois Dancer Neumann corre no segundo lugar Enquanto Roy Alcos vai em terceiro azul Em quarto Domoro em cor ingrato Esse o quinto Domoro a sexto Com o Pax em último Já cruzaram os mil e trezentos metros Sinais e a ponta de Rich Valenda dois corpos Dancer Neumann em segundo azul Tomou a terceira colocação cor ingrato De mais para mais já é o quarto Briga pelo terceiro e já vai brigando pelo segundo Também tomando o segundo lá por fora Dancer Neumann e azul vão perto De cor ingrato Depois aparece Domoro a Roy Alcos e o Pax Cruzaram os nove centos Primeira parte da grande curva e a ponta é sempre De Rich Valenda a cor ingrato em segundo azul Em terceiro Domoro em quarto Em quinto corre Dancer Neumann Roy Alcos vai penúltimo Último Opax cruzaram os sete centinais Rich Valenda a cor ingrato azul Domoro a Dancer Neumann Depois Opax Último Royal Cozy a porta na segunda parte da curva E a ponta de Rich Valenda dois corpos para Cor ingrato em segundo Domoro a melhor aplica com azul Com o porno na última curva E já entra pela reta final Rich Valenda por dentro Cor ingrato carregando pelo lado de fora Enquanto o azul lá por dentro Vai no terceiro lugar Domoro em quarto Rich Valenda na ponta Mantém o corpo inteiro Cor ingrato se jogou para dentro Vai no segundo Rich Valenda na ponta Melhora Domoro Opax vem pelo lado de fora Vamos brincar pelo terceiro e segundo Porque Rich Valenda vai com três e quatro Cor ingrato vai em segundo Vamos passando pelo cem Rich Valenda na ponta Cor ingrato vai na segunda colocação Domoro corre em terceiro Cruza na faixa final Quarto azul Depois Opax e Royal Goose Último Dancer Neo Man Muito bem Ganha Rich Valenda